Não o coronel Esmeraldino Corrêa, mas sim o escritor, o pensador, o poeta, o filósofo. Algum livro novo no prelo? Se brevemente estaremos lançando uma obra, um trabalho nosso, intitulado Velho Forró e Flores, Ezequiel Zaraújo, Mirajara Brito conhece essa obra, Poliana, Terezinha Espino, ela gosta muito. E nós vamos trabalhar para edificar, para construir uma literatura mais forte, respeitando a todos os artistas que compõem a literatura com existência, mas também querendo mostrar o nosso trabalho com afinco, com zero, com carinho e sobretudo com arte, com querer bem, com sorrisos, com alegria. O coronel recentemente saiu em rede nacional, na Globo, vamos dizer logo, na Globo, um delegado de polícia que confeccionava os BOs, os boletins de ocorrência, na base do verso, na base da rima, da poesia, o senhor chegou a acompanhar esta reportagem? Olha, estou vendo aqui agora, mas sorridente, satisfeito, porque tomara que ele consiga transformar o apanagem legal em arte, e transfira de forma alegre, e possa se realizar também no aspecto legal, o que nos interessa, ele como delegado então. É, nós estamos agora perguntando ao senhor, esse casamento, poesia, literatura, o amor, as letras, casa muito bem também com o policiamento, com o coronel, com a rigidez dos quartéis, pode casar, né? Rapaz, nós somos pessoas humanas essencialmente, nós temos papéis que exercemos na nossa vida, e o papel do coronel, o papel do cidadão, o papel do escritor, o papel do amigo, do irmão, do jornalista, nós exercemos vários papéis na nossa vida, e somos assim, e é por isso que o ser humano é tão complexo, e tão completo também, no sentido da realização humana, da plenitude humana, é isso que é interessante, isso é que é bom. Legenda Adriana Zanotto